Aprovação da caçada, tudo certinho, reparo dimensional, já podemos pegar a skin do Xion, hein? Pegamos a skin do Xion, já vamos equipar ela assim, a gente vai jogar com o Xion? O meu Xion tá muito zicado, mas vamos ver. Ah, mas ele merece só isso, não vou ficar gastando nessa skin aqui, que eu não personagem nem uso ele, só aqueles cupons, ele tá ótimo. Beleza, dá pra jogar com o time do Xion todo. Cara, eu nunca vi ninguém jogando com o Xion, vamos ver se o Xion hoje vai imitar. Xion já tá sem camisa e tal, preparado com suas granadas pra explodir os inimigos, vamos explodir os papéis. Atena passou. E é isso, meu Death Terus também, cara, é porque tá no início do mês, né? Então a galera do Top Rank tá tudo negociado. É porque eu diminuí a minha speed aqui pra combinar Artemis, aí ele... Tirei as speed SS dele também. Mas ele ainda tá com suas dupla speed aqui, ó. É que eu não tenho isso aqui, dupla speed também. Pô, mas até o Poseidon, cara, tá jogando na frente? Bem feito, trouxa. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu não precisava fazer isso. Ó, eu errei pra ter atacado o Xion. Não, mas tem ninguém de alvo aqui, interessante. Mas a gente vai aqui no... No Xion. Parabéns, causou quase nenhum dano. Nossa, olha que estreia maravilhosa que foi. Que estreia maravilhosa. Mas ele ignora o escudo do... Do Shiryu, não ignora? Deixa eu ler aqui. Ah, tá... Se os aliás tiverem protegidos por veste de cristal... Ah, tem que colocar essa merda aqui, né? Ah, tem que colocar a veste de cristal pra anular aqui, ó. Nossa, que zica, velho. Aí é zica demais, hein, Xion. Salve, Samuel. Seja bem-vindo. Nossa, tinha esquecido desse importante detalhe... Que ele tem que estar com... Com a paradinha lá. Pra cair, só dar duplo turno pra ele. Tem que ter cedo de energia pra eliminar aquele Xion, velho. Muita coisa, eu não vou... Guardar cair de energia pra ele é tempo. É, foi isso aí que deu uma flopada, né? Nossa, esse alune com cano tá top, hein? Não, gostei da alune com cano. Gostei. Ah, não, mas esse Poseidon aqui tá demais também. Vamos nesse Poseidon aqui. Então, beleza. O que a gente pode fazer? A gente pode usar o Deptero. Não, só que o lance é... Vamos ver, o RNG, esse negócio aqui do usar a veste de cristal não vai rolar, não. Ele poderia, sabe o quê? Quando ele usasse a skill 2 dele, ele automaticamente colocava uma veste de cristal nele mesmo, hein? Nossa, ele ia ficar top, não ia? Nossa, deixa eu desistir aqui. Foi horroroso isso. O problema do Sean é que ele tem que causar crítico, né, velho? O meu... Vai causar crítico na minha conta é foda. Então, beleza. Mas ele vai ajudar a gente a eliminar esse Sean aqui. Nossa Senhora, esse Sean, você tá humilde, hein, cara? Tá bem? Ah, ele upou de novo esse Aldeba. Que inferno, cara. Vamos ver quem que ele foi. Vamos tentar dar kill nesse Aldeba, né? Vamos ver se a gente consegue. Tipo assim, eu sei que ele não vai conseguir ir sozinho. A gente vai precisar da ajuda do Cannon, né? Um bom ataque dele, que a gente tem que salvar a Saori, né, velho? Vamos lá, só Krita, só Krita. Vamos lá. Ó, bateu 200 mil, cara. 200 mil. Vai lá, Kano, finaliza esse rompado, Kano. Ah, velho, esse Kano é muito flop, cara. Ah, não, velho, não. Ridiculo esse cara, ele já tá passando vergonha. Só tá fazendo subir de rank. O cara já ficou revoltado ali com o cara... Não eliminando ninguém. Foda, viu? Critico de no mínimo 1500? Deixa eu ver quantos críticos eu tenho. Cara, o meu tem nível crítico de 2000, cara. Cara, aí tem 2000 de crítico. A gente vai contar só com o Kano aqui, né? A vida é só Kano e boa. Vamos ver. Parabéns. É, ele só serviu mesmo pra gente ver a animação e tal do personagem. Vida boa. Cinco de energia. Vamos lá, vamos começar atacando aqui. Vou atacar o Shun. Não, ele já curou tudo. Demônio, cara. Só tem demônio nesse jogo. Curou tudo de novo. Ai, parabéns. Parabéns. Fortalece o Shun do nosso amigo. Ele tá doido pra ajudar a gente a subir de rank. Deixa eu proteger o Shun aqui. Embora o Shun tá com simbiose, né? Ele não vai tancar tanto. Nossa, tem que tirar a merda dessa animação, cara. Então, depois dessa luta aqui, a gente vai tirar essa animação que incomoda. Deixa eu desistir aqui, porque... Tá osso. Vou tentar mais uma vez com o Shun. Se não der certo, eu desisto. Ai, de novo, Defteros com Aldebaran, véi. Cara, todas as luta é Aldebaran e Defteros. Inferno dessa galera. E uns Aldebaran que dá kill na gente fácil. Vamos ver, ele tá em dúvida. O Aldeba ou o Doku divino, né? Olha, ele foi no Doku. Eu vou tentar eliminar o cano dele, hein? Confia que a gente vai eliminar o cano dele. Não vai passar vergonha agora. Você vai dar uma kill no cano, né, cara? Pra mim, meu cano tá mais rápido. Confia. E aí, Cadu? Morcegando aí? Até que hora você vai morcegar? Confia. Dá kill nesse demônio, cara. Pô, conseguiu, véi. Conseguiu. Conseguiu dar kill, ó. Agora, a gente tem que tentar dar uma kill nele. Cara, eu só curei, véi. Nossa, que cano imbecil. Caramba, que cano imbecil foi esse daqui. Pô, mas o cara já eliminou ali, ó. Porque, assim, a gente tem uma estratégia bem peculiar. Porque é a seguinte. O Shontumb, ele serve de food para o nosso cano, né? Porque ele sendo eliminado, ele vira comidinha lá pro cano. O cano vai dar mais ataques. Então, ele tem uma grande utilidade no meta também disso. Seria ótimo se ele não tivesse invisível aqui? Seria ótimo se ele não tivesse invisível. Seria melhor as energias do outro ter virado ali pro cano? Seria. É, se não tivesse o Shun, não. Não, é porque, tipo assim, calango. O Shun, ele só cura se o aliado sobreviver. Então, se o Shun, ele atacou e não eliminou o inimigo. Quer dizer, o Shun não interferiria no hit kill. É o que eu quero dizer. Daria pra usar o Shun. O inimigo pode usar o Shun, só que o meu Shun, ele tem que dar kill. Aí o Shun não cura. Ou seja, se o inimigo conseguiu sobreviver, é porque o Shun não conseguiu dar kill. Então, a gente vai aqui no... Esse moço. Nossa, mas eu vou apanhar muito ali. Ah, beleza. Faleceu pra quê? Pro cano do inimigo rebentar a gente. O Death Terras também serve pra isso. Dar comidinha pro... Cara, esses Aldeba, véi. Tá demais. Pô, é o Vecna que eu tô enfrentando, né, galera? Nós não estamos enfrentando qualquer um, né? Vecna tem que vencer mesmo. Eu tô torcendo pra ele. Foda-se pra 11. Vecna é Team Vecna aqui. Vocês é Team Vecna ou Team 11? Comenta aí. Eu esqueci qual que era as intenções do Vecna, mas foda-se. Vecna é mais estiloso que a 11. Pelo menos eu acho e é isso que importa. É, infelizmente, eu não vou jogar mais com essa praga desse Shun porque... Só queria ver ele mesmo em gameplay. Já deu. Já deu. E Shun Gold, vocês não vão ver Shun Gold tão cedo. Aqui, só se tiver alguma notícia boa pra ele. E não tanque a Shun Gold, não. Três derrotas diretas, essa praga. Quando você tirou a primeira vida do Kano automaticamente, a cura do Hashun aumentou. Pois é como se ele tivesse perdido um aliado. Eu acho que não, ô Pegasus. Eu acho que não. Porque quando eu eliminei, a vida dele aumentou porque eu causei dano na cura do Shun. Então, o Kano recebeu a cura do Shun, mais a cura do Revive. Agora a gente vai pensar em outro time que eu cansei desse time horrível. O Shun Gold. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.